Olá pessoas maravilhosas desse canal Nesse vídeo vamos fazer uma maquiagem bem vandinha Mentira, não vamos não, porque eu nem assisti essa série ainda Mas eu vou assistir depois de gravar esse vídeo Porque só aparece ela no meu Instagram, na minha timeline, no meu TikTok Tanto que eu nunca assisti essa série, eu nunca pesquisei Mas ela tá aparecendo bastante E aí eu tô com esse cabelinho aqui boi lambeu, só faltou as trancinhas Gente, temos muitas novidades, muitos... Eu tô aqui ó, eu tô assim, olhando a minha mesa e falando Meu Deus, esse vídeo vai ficar longo Então eu vou tentar ser bem objetiva, mas super tagarela como sempre Vou falar só as marcas pra vocês ficarem animados e comigo até o final do vídeo, tá? Temos maquiagem Dermage Dermage tá com lançamento em maquiagem Temos Lancome Chique, chique Temos os novos pós de BM Beauty Tem o Eye Powder finalmente E o Face Powder na cor banana Tem BT Velvet Tem sombra de L de Mari Maria Tem máscara de... Ai, Lancome Máscara de Lancome também A gente tá muito chique Então vamos lá pra esse vídeo Que eu quero muito me maquiar, tô muito animada Lancome agora é uma marca parceira Gente, agora a gente tem cupom de desconto também em Lancome Vou deixar aqui embaixo os meus cupons, tá bom? Eu vou testar dois produtinhos que eles me mandaram Me mandaram mais alguns outros Mas pra esse vídeo só vamos testar esses dois Esse daqui é um gel creme hidratante anti-estresse Fala que ele tem Vou tentar aqui ler, tá, gente? Mas acho que é francês que tá escrito Ó, é um gel creme com mix de ingredientes naturais Proporciona hidratação intensa e duradoura na pele por 24 horas Acalma, hidrata e refresca a pele É isso Ele é skincare só ou ele pode ser usado pra maquiagem? Não sabemos Vamos descobrir juntos Olha que embalagem riquíssima Pesada Eu tô até com medo de passar minha mão aqui direto Vou pegar da tampa Tô com nada no rosto, tá? Só lavei Tem cheiro de cosmético clássico, sabe? É... Pensa aí num cheiro clássico de cosmético É esse cheiro aqui Minha mãe tinha vários desse creme aqui Só que era de outra marca Ó Parece ser bem levinho Eu, de verdade, eu vou usar mais Eu imagino, né? Que eu vá usar mais pra... Antes de dormir, tá? Levinho Vamos aguardar Ele dá uma absorvidinha Cheiro bem neutro de cosmético clássico Embalagem linda Ai, Lancome Muito obrigada por essa parceria Adorei Nosso cupom é ELEN20 Que te dá 20% de desconto Na sua primeira compra no site de Lancome E o outro cupom é ELEN10 Que vai te dar 10% de desconto Nas compras recorrentes no site De base Eu vou usar essa base aqui de LF Pro Que é uma base que eu testei recentemente aqui no canal Vou usar na cor 6 Que me pediram nos comentários Falando Ai, Helen, usa a cor 6 Que eu comprei a cor Porque eu acho que daria E eu acho que... Enfim Me pediram, eu vou usar No vídeo que eu testei Eu usei a cor 5 E ficou boa Mas me pediram pra usar a cor 6 Então eu vou usar Dois pumpzinhos Vou usar esse pincel aqui da Freyara Que é um pincel de contorno Mas eu uso ele pra base também Porque ele é meio kabuki E eu não tô querendo sujar meus outros pincéis de base Ó Ah, gente A cor 6 tá ótima, hein? O Ferraz, parabéns Fez uma base que o tom 5 e o tom 6 dão pra mim Muito obrigada Te agradeço Me mandou as duas Do que é melhor ainda E essa base é muito bonita Eu já usei ela outros dias Ela arrasa essa base, tá? Tudo que eu tiver link Eu vou deixar aqui na descrição, tá, gente? Então, se você se interessar aí Por algum produto Tá aqui na descrição Deu, né? Deu E eu ia comprar a 6 Quando eu fiz o pedido no site Foi a 6 mesmo que eu selecionei Não ia errar, pelo visto Então se você tava aí pensando Ah, não sei se compra a 6 A 6 ela só fica um pouquinho mais Pro amarelo, eu acho E a 5 eu achei ela mais neutra Essa é a diferença No vídeo da resenha Eu vou deixar aqui no card Você consegue ver com mais detalhes Todas as cores Mas só assiste depois desse vídeo aqui, tá? Quando ele acabar Agora eu vou pra um corretivo Que é novo Que é da Drid Quer dizer, eu não sei se ele é novo na marca Mas é novo na minha mão Esse daqui é o corretivo líquido siliconado Achei interessante Não lembro de ter usado Corretivo siliconado na minha vida, não Não sei, não lembro A Drid me mandou alguns produtos, tá, gente? Em breve vamos ter um vídeo aqui Dedicado à Drid, tá bom? Fica aí ligado Se inscreve no canal Que esse mês de dezembro Em algum momento Eu vou fazer uma semana inteira de vídeos Então a gente vai ter mais vídeos do que o normal Porque dezembrou, né, gente? Gente, dezembro é uma época maravilhosa Eu adoro dezembro Inclusive é o mês do meu aniversário, tá? Faço dia 29 de dezembro Quero todo mundo me dando parabéns Senão eu vou ficar triste Aqui na embalagem as cores parecem iguais Eles me mandaram a cor 3 e a cor 2 Estão achando que eu sou mais branca do que eu sou Eu vou passar o corretivo salmão Aqui, meu fiel escudeiro Esse é o da Katarine Hill Eu acho que eles mudaram a embalagem, gente Eu fui ver no site Tava com outra embalagem Mas é o Fluid Concealer, tá? Vou deixar também um link aqui embaixo Se vocês acharem com outra embalagem Não tem problema É o mesmo que eu uso Vou espalhar com a esponjinha de diamante De Dona Mari Maria Makeup Que essa esponjinha é maravilhosa É muito boa Eu inclusive quero outra Ó, só pra dar um tãozinho aqui Laranjinha Eu vou, gente Deixa eu passar aqui, né No dorso da minha mão Pra gente analisar Mas eu acho que eu vou na cor 3 Que essa cor 2 aqui Pra mim Acho que não vai rolar, não A Dride tá com uma base mate Excelente também, tá, gente? Depois eu trago aqui pra vocês Que eles me mandaram Hum, não sei qual uso Olha, eles são próximos de cor Mas tem subtom diferente Esse aqui, ele é mais neutro, né Mais branco E esse aqui é mais amarelado Esse é o 2 E esse é o 3 Então, já que a gente tá aqui na missão Eu vou usar o 3 Qualquer coisa eu pego um outro Tem uma fragrânciazinha Parece um perfuminho Caramba, a Dride me mandou uma bruma também Muito cheirosa Acho que eu vou incluir ela nesse vídeo Nem tava querendo Mas eu acho que eu vou incluir Vamos espalhar, né? Espalhar Alguma coisa deu ruim Ó, alguma coisa deu ruim, gente Esse corretivo é siliconado Ele pode não ter se dado bem Ou com a base da Lu Ferraz Ou com o hidratante que eu passei antes Mas tá esfarelando Ó Acho que não vai dar bom, não Vocês tão vendo que tá abrindo? Pode ter sido hidratante Pode ter sido a combinação com a base Vamos fazer o seguinte? Eu vou testar esse corretivo depois, tá? Então Com a própria base da Dride Que aí não tem erro Com a base da própria marca Não tem como não se dar bem Espero que dê ainda pra salvar aqui Vou usar o Born This Way Da Too Faced Porque foi o primeiro que eu peguei ali na gaveta Gente, ele é gordinho É mais fácil de achar Quando eu tô com esse tecido aqui atrás Eu não consigo olhar a gaveta Eu só pego assim com a mão Vamos ver se vai dar bom Ó, deu? Foi? Então, eu não tô falando que o corretivo da Dride é ruim Até porque não deu pra avaliar direito Eu só tô dizendo que alguma misturinha aqui Não deu certo Depois eu vou voltar e trazer ele em outro vídeo Eu vou testar até em outras bases Porque até então eu não tinha usado ele E aí sim eu trago o meu veredito aqui pra vocês, tá? Prontinho Tudo camuflado Quem tem olheira Vocês, eu que não tenho Olha, eu vou usar o Eye Powder De Dona Bruna Malheiros Obrigada, Bruna, por ter me mandado Uma vez ela assistiu um vídeo meu Agora eu tenho esperança que ela assista sempre Ó, Eye Powder é muito famoso Como sendo um dos melhores pós pra área dos olhos Isso daí Cansa de falar pra vocês Eu ainda não tinha usado Porque, menina, a vida é difícil Mas agora a BM reformulou os seus pós E adicionou ativos de skincare Esse Eye Powder Esse pó pra área dos olhos Agora se chama Light Up Olha aqui, vou ler, tá? Vou ler pra vocês conhecerem bem o pó A fórmula desse pó agora Que se chama Light Up Eye Powder Ela foi enriquecida com ácido hialurônico Que auxilia na hidratação da pele Seu processo de microionização é o único Sendo o pó mais fino e leve do mercado Light Up Matifica, sela e fixa a maquiagem Sem evidenciar as linhas finas Trazendo conforto e toque aveludado É isso aí, né? É isso aí que eu tô ansiosíssima Não aceito menos do que muito bom Tem o negocinho de talco Que não é de talco O dosadorzinho, né? Essa é a cor Light Diamond Olha, ainda tem um pouquinho ali de coisa solta Realmente muito fino, hein? Muito fino Cara, gente O mercado nacional Tá arrasando tanto Mas tanto Olha esse pó aqui Que fininho, gente Não vai ficar perfeito Porque o corretivo siliconado Que eu apliquei primeiro Eu tô vendo que ele não tá perfeito aqui Mas vamos seguir, tá? É o que temos Acho que dá pra gente seguir Se me incomodar muito Eu tiro a maquiagem dessa região E passo de novo Mas o pó mesmo Não adicionou textura nenhuma Muito bonito E agora Eu vou aplicar o pó banana De BM Sim, é um pó banana Eu tenho o outro O normal O antigo agora, né? Esse também foi Enquecido com ativos de skincare Só que esse é o facial Esse é o Seal Up Pó translúcido banana Gente, Bruna Malheiros Sabe fazer pó E isso é uma coisa Que eu posso garantir pra vocês Os pós dela São muito finos Até o de rosto Até o de rosto Dá bem pros olhos, tá? Eu sei porque eu uso Eu tenho o da versão antiga O Face Powder E ele super dá pros olhos também O Seal Up Que é esse aqui Que eu apliquei agora Ele tá Ele tem Niacinamida Que traz vários benefícios à pele E ele é a prova d'água Resistente à oleosidade E ao suor E tem o poder de selar, matificar E fixar a maquiagem sem pesar Realmente não pesa nada Ele tem 15 gramas Esse daqui De rosto E esse de olhos Tem 12 gramas, tá? Gente, agora Que a gente já, né? Meio que adiantou a pele Vamos para os olhos E depois a gente segue na pele Continua na pele Olha, eu vou usar O BT Velvet Pistáquio Pistáquio Não sei se eu tô falando certo Mas eu acho que eu tô Todos os BT Velvet Eles estão vindo assim agora, tá? É nessa embalagem mais gordinha E eu vou usar junto Essa sombra jelly De Mari Maria Makeup Que, pelo que eu entendi Eles mudaram a embalagem E essa cor é lançamento É a cor royal E é a coisa mais linda Vou mostrar pra vocês Gente, dei uma adiantada Aqui no olho E vou fazer esse outro olho Aqui com vocês, tá? Eu comecei Mas nem precisava ter começado assim não Mas foi assim que eu comecei Eu peguei essa paleta aqui Afrodite da Mari Maria De Mari Maria Makeup Que suja e nunca mais limpa Mas a paleta é muito boa Peguei essas duas cores aqui E aí eu fiz uma marcação Com um pincelzinho chato Só pra eu saber até onde eu vou E depois usar pra fazer o esfumadinho marrom em volta Que eu nem sei se precisava Mas eu fiz assim E aí eu peguei esse pincel aqui Da Oceania Um pincel pra corretivo Língua de gato Vou pegar aqui a tampinha Do BT Velvet E vou aplicar aqui assim Aí, ó A gente não tá na Copa do Mundo, ó Vocês podem até usar De inspiração Espero que quando esse vídeo sair A gente ainda esteja Ó Essa cor é muito bonita Pigmentação Mais fácil e impossível De pigmentar Isso daqui E aí Eu vou só esperar ele dar uma secadinha de leve Pra vir com a sombra brilhante por cima Vou pegar aqui da tampinha mesmo É uma sombra jelly Sombra jelly Nada mais é do que uma sombra Que parece uma geleia Uma geleinha E é muito importante que vocês mantenham elas fechadas, tá? Pra durar Senão ela seca Ó, e é muito fácil de aplicar Você vem com o dedo mesmo Ó, você tá vendo? Ela parece uma geleia Mas não se assusta Ela é assim mesmo Ó, acumulou ali Aí você espalha Peguei muito na mão Você pode pegar com menos E ela não acumula, gente Ela não fica acumulando nas dobrinhas O que é melhor ainda Limpei um pouquinho o meu pincel E aí agora eu peguei um pouquinho da sombra jelly Tô passando aqui só aqui no cantinho Que meu dedo não alcança, né? E essa sombra jelly O nome dela é Royal, tá? Vocês encontram no site da Mari Maria Ou então em algumas lojas de departamento Que revendem Mari Maria Makeup Da mesma forma o BT Velvet Mas eu vou deixar link aqui de tudo Então você relaxa E aí eu vou fazer um esfumadinho aqui Só em volta De leves Vou pegar um pouquinho desse aqui E desse aqui Com um pincelzinho chato Precisava? Nem precisava Mas... Ah, eu quis Pronto, gente Olha o olho Meio que tá feito Já super fácil de fazer E agora eu vou usar A máscara de Lancome Que essa máscara Ela promete alongar E dá volume Eu já tô com ela Eu achei que o forte maior dela Foi alongamento mesmo E ó Ela é assim curvada E eu senti que ela Agarra bem os cílios Sabe? Porque tem máscara que Quando tá nova Elas são muito líquidas E aí elas meio que Só passam direto pelos cílios, né? E você tem que esperar Ela dá uma envelhecida Dá uma secada Essa aqui eu já achei Que ela já agarra bem E gente, pra primeira vez Que eu tô usando Nossa Ela tá um arraso Ó Um arraso Talvez até o final do vídeo Eu ainda passe mais uma camadinha dela Essa é a Idolash Mas... Por enquanto eu tô bem satisfeita Achei que ela alongou super bem E deu um volume E é a primeira aplicação Gente, eu mal tenho os cílios Meus cílios são retos Então... Muito, muito, muito boa Agora vamos para Bochecha, rosto E todo o resto Eu vou usar Esses produtinhos aqui Da Dermage Que, pelo que eu entendi É um relançamento Das maquiagens A Dermage é uma marca Muito conhecida Por skincare Por tratamento Protetor solar E tudo mais Mas eles também Tem linha de maquiagem Eu já usei esses produtos Lá no TikTok Eles me mandaram Pro TikTok, na verdade Mas eu tô aqui Eu vou mostrar aqui também, né, gente? Tudo que é novidade Que passa pela minha mão Eu tento trazer aqui Pro YouTube Tudo que eu acho Que vale a pena Mostrar pra vocês Eu vou começar Usando o bronzer Que é um... É contorno e bronzer Na verdade Dermage Uma embalagem bem clean Ele tem uma leve cintilância Mas é bem de leve É um mate acetinado Digamos assim Vou usar com um pincelzinho Assim Que é... Ah, não! Vou usar esse aqui, não Vou usar esse aqui De Mariana Saad MS4 Eu achei esses produtos Bem maquiagem de dia a dia Sabe? Bem sutis Esses da Dermage E o legal é que eles têm Tratamento também na fórmula Gente, essa é a tendência, tá? Maquiagem agora Tudo vem com tratamento Vem com skin care junto E graças a Deus Chegou essa era, né? Que não dá pra ficar usando maquiagem Que vai estragando sua pele com o tempo Esse aqui, por exemplo Tem... Vitamina E Acho que ficou marcado, né? Mas tudo bem No final da maquiagem toda A gente analisa se ficou marcado Mas acho que ficou Ó, eu achei o tom dele lindo Bem bronzer mesmo Essa minha cor Qual minha cor? Gente, eu não tô achando o nome da cor, não Agora, para o blush Também dessa mesma linha O blush e o iluminador São dessa mesma linha da Dermage Esse aqui é a cor Peach Mineral Ó, ele é bem coradinho Bem bonitinho E ele não tem cintilância Ó, caiu no chão Rachou um pouquinho Mas não quebrou não Ó, ele é bem sutil, tá? Tem que construir a camada com ele Você gosta de blush assim Mais naturalzinho Mais sutil Só um... Tô aqui coradinha de leve Esse aqui é desses Ai, mas o tom dele ficou lindo Com esse verde dos olhos Adorei E aí, vamos para o iluminador Que eu também achei ele bem sutilzinho O iluminador eu acho que ele podia ser até mais chão Mas não é a proposta da linha, tá? Ó, ele é bem sutil Esse é o Lumiere Iluminador Também tem vitamina E na fórmula Essa é a hora que eu vou passar um pouquinho mais da máscara de cílios Eu queria ela um pouco mais encorpada O alongamento tá lindo Eu só queria mais volume Mas acho que não é o rolê dela, não Vou usar a bruma que eu falei pra vocês da Drid Que é muito cheirosa É uma bruma fixadora de maquiagem Que também hidrata a pele Protegi meu microfone Outra marca que faz brumas cheirosas e maravilhosas É BM Beauty, tá? Que é a mesma marca dos pós As duas que a marca tem Estão no meu top ali de brumas favoritas Inclusive, eu recebi o Beepitch Que é o blush e batom de BM Beauty Era pra eu ter usado Ai, eu nunca aprendo, né? Era pra eu ter usado ele como blush Mas vou deixar aqui Aqui na minha bancada de produtos Que eu ainda preciso testar Pra usar em outro vídeo, tá? E mostrar pra vocês como blush Eu tenho uma outra cor desse produto E é excelente, tá? Ele esfuma bem Ele é agradável Tanto na boca quanto na bochecha Ele esfuma direitinho Fica lindo E ele ficou lindo com esse olho Ai, eu amei Bom, gente Maquiagem tá assim Finalizada Olha, eu gostei da maquiagem Eu acho que podia ter feito esse olho com preto Mas tudo bem Detalhes Olha, achei que aqui o pó Até que no final das contas Ficou tudo bem O pó e o corretivo Que tinha ido antes Pó super fininho Realmente não pesou Essa minha região Que é crítica Não pesou A base Lindíssima Já tá aprovada Desde o primeiro vídeo Que eu usei O blush O contorno E o iluminador Eles são bem sutis O meu favorito Desses três da Dermage Eu gosto mais do contorno E do blush O iluminador Não é muito o meu estilo Eu acho ele muito pó Eu queria que ele Grudasse mais na pele Eu acho que ele ainda é muito pó azudo Mas ele é bonito BT Velvet Excelentes Como sempre Essa jelly aqui Vou passar aqui ela sozinha Na minha mão Pra vocês conseguirem ver, tá? Porque vocês viram ela Só em cima do BT Jelly BT Velvet E ela tem um efeito Meio duocrome também Ó Aqui ela é mais verde Aqui ela é mais marrom Muito linda E fácil de aplicar E seca rápido Olha Essa sombra jelly aqui Tá de parabéns De Mari Maria Muito bonita mesmo E mais uma vez Guarda ela bem fechadinha Aqui ó Com esse lacrezinho Pra ela não secar E usa e abusa Da sua sombra jelly Porque elas Têm um tempo de vida Mais curto Então você pode usar E abusar das suas A máscara de cílios De Lancome Achei linda Altas expectativas Pra quando ela estiver Um pouquinho mais seca Mas já achei linda Com ótimo alongamento Os pós aprovadíssimos também Esse pó banana Ele deixou a base Um pouquinho mais morena Um pouquinho mais amarelada Ele adicionou cor Porque ele é um pó banana Essa cor aqui do Be Peach Que eu usei Foi a Peach Linda Adorei Muito linda Nas bochechas Deve ficar mais linda ainda E o creminho aqui De Lancome Também achei bom Achei que deixou Minha pele leve A bruma Eu achei que dá um acabamento Mais pro mate Não achei que ela hidratou Muito a pele não Ficou mais sequinho Sabe? Mas tá linda Gostei dela também E tem um cheiro Que parece de perfume De tão bom É isso gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Dessa maquiagem E desses produtos Eu adorei Amo testar novidades E comenta aqui embaixo Dá uma ideia de vídeo Pra esse mês de dezembro Porque como eu falei A gente vai ter bastante vídeo Por aqui E não deixa de se inscrever No canal E compartilha com algum amigo Me ajuda aí gente Me ajuda aí Que eu tô trabalhando aqui Duro pra vocês E com vocês E eu quero a ajuda De vocês também Haja palavrinha a vocês E agora eu vou Encerrar esse vídeo Que eu vou assistir A série Vandinha Espero que eu goste Um beijão E eu vejo vocês No próximo vídeo Tchau Tchau